O RCN Notícias está de volta. Os brasileiros têm direito a valores esquecidos no sistema financeiro, como bancos, consórcios e outras instituições financeiras, conforme informou o Banco Central. E como saber se você tem algum dinheiro esquecido a receber? A reportagem do Sidney Cardoso. São 7,78 bilhões de reais esquecidos esperando para serem resgatados. Os dados são referentes ao mês de fevereiro, conforme divulgado pelo Banco Central. O valor está disponível no sistema de valores a receber do Banco Central, que permite a devolução por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br. Nesse sistema do Banco Central, é possível consultar se a pessoa física, inclusive falecida ou empresa, tem algum dinheiro esquecido a receber em alguma instituição financeira. Para fazer a consulta no site, clique na opção Consulte valores a receber. Use o CPF ou o CNPJ. Caso tenha algum valor a receber, será informada uma data em que será possível retirar a quantia. O acesso precisará ser feito com o login e sênio do portal gov.br, domínio do governo federal. O grau necessário de autenticação da conta precisa ser prata ou ouro. Caso você tenha dinheiro a receber, depois de feita a solicitação, será necessário retornar ao site da BCB na data informada para ter acesso ao valor e solicitar a transferência. Vale ressaltar que, ao solicitar o resgate do dinheiro por esse sistema, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para devolução. Segundo o Banco Central, até agora, o sistema de valores a receber devolveu R$ 5,55 bilhões, de um total de R$ 13,06 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras. Se você perder a data de resgate, é só fazer uma nova solicitação do valor, com outra data disponibilizada pelo sistema. Caso você não retire o valor, ele continuará sendo seu, mas ficará parado na conta esquecida.